Sabe nos ajudar, nos acolher, sabe e às vezes nesse momento não tem ninguém. Sabe tá dando tudo o contrário. A gente pensava que ia ser uma coisa e foi outra coisa, totalmente diferente. Porque tem dia que para mim e para você parece que o céu tá de bronze. Parece que o céu tá fechado. E parece até que a gente não escuta mais a voz de Deus. Independente do credo apostólico. Deus vai estar sempre com os ouvidos abertos. Pronto a te ouvir. Pronto a te escutar. É o próprio Deus que vai dizer que os ouvidos dele não estão fechados para que eu não possa ouvir. Nem o braço dele está encolhido para que ele não possa te ajudar. E o que eu acho, igreja, importante a gente lendo os detalhes, é que vai dizer assim, olha. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Glória a Deus. Deus não desiste de você. Aleluia Jesus. Deus não desiste de você. Aleluia. Ele que vai dizer que veio pela segunda vez. E ele vem a terceira vez, se ele quiser. Ele vem a quarta vez. Ele vem a quinta vez. Ele vem a décima vez. Se ele quiser, ele vem a trigésima vez. Porque é Deus que está no controle da nossa vida. Você só está aqui com a permissão de Deus. Quantas vezes...